Olá, nós damos agora continuidade aos crimes praticados contra crianças e adolescentes previstos atualmente na nossa legislação penal e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós terminamos o bloco anterior, a aula passada, tratando do crime que pode ser cometido por quem adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou cena pornográfica envolvendo criança e adolescente. Outro crime que nós temos também na nossa legislação é o crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, então pode ser por meio de uma rede social, por meio de um chat de bate-papo ou por meio de um jogo, é criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, com o fim de praticar relação sexual. Então, quando nós temos essas situações, no aliciamento, assediar, instigar, constranger, com relação a crianças, daí essa previsão, ela vale para quem tem 0 a 12 anos, não vale para os adolescentes, essas situações de aliciamento e de assédio. Também, então, existe a punição para aqueles adultos que, ou mesmo adolescentes que tentam aliciar, assediar, marcar encontros com essa finalidade de praticar ato sexual, de praticar relação sexual. Então, tem aí também essa previsão que pode gerar prisão, reclusão de 1 a 3 anos também prevista. Temos uma outra lei, que é a Lei 12.015, de 2009, que trata dos crimes sexuais contra vulneráveis, no caso, que envolve também, principalmente, crianças e adolescentes. Temos o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, o artigo 228 dessa Lei 12.015, de 2009, e também o próprio Código Penal Brasileiro, prevê lá que induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou facilitar, ou mesmo impedir ou dificultar que alguém abandone essa situação de prostituição ou exploração sexual, a reclusão é de 2 a 5 anos. Então, esse crime, ele vale para adultos. Então, nós temos depois a outra previsão, que é o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável, que daí é o que cabe com relação a crianças e adolescentes, que, inclusive, as penas são maiores. Nesse artigo 228, temos lá as previsões, inclusive, de aumento de pena, se o agente, o explorador sexual, ele for aí da família, se ele for um ascendente, se ele for padrasto, se ele for madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, ou mesmo empregador da vítima, ou que ele tenha aí alguma responsabilidade legal de cuidado com relação à vítima, ou de proteção, ou de vigilância, por exemplo, quem dirige um abrigo, um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, ou alguém que está como procurador de um jovem que seja jogador de futebol também, um adolescente, então, se essas pessoas cometem esses crimes, se eles têm relação de parentesco ou de responsabilidade legal, e estejam aí explorando sexualmente, existe o aumento da pena, a pena chega, vai então de três anos a oito anos, e não mais de dois a cinco anos, como na previsão anterior. Temos o estupro de vulnerável, que é o principal crime sexual contra crianças e adolescentes, e os casos de estupro, nós podemos ver que, acompanhando as estatísticas criminais, tanto em São Paulo, como nos demais estados do país, os casos de estupro estão aumentando de uma forma muito considerável. O artigo 217 prevê lá, ter conjunção carnal, praticar efetivamente a relação sexual, ou praticar outro ato libidinoso, que pode ser, inclusive, um apalpamento dos órgãos genitais. Com o menor de 14 anos de idade, então, é considerado aí o vulnerável, aquele que tem menos de 14 anos de idade, a reclusão vai de 8 a 15 anos. Então, essa é uma das maiores penas que nós temos na nossa própria legislação, no caso aí do estupro de vulnerável, que é considerado, inclusive, um crime hediondo. Temos outras previsões nessa lei 12.015 de 2009, como a satisfação da lascivia mediante presença de criança ou adolescente. Então, a satisfação sexual com a presença de criança ou adolescente está no 218, que é praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal, relação sexual propriamente dita, ou outro ato libidinoso, que, como eu disse, pode ser até um apalpamento dos órgãos genitais, a fim de satisfazer, então, a lascivia, quer dizer, a vontade sexual própria ou de outra pessoa. A reclusão, a prisão vai de 2 a 4 anos de prisão, então. Muita gente não sabe, então, às vezes, a pessoa mora numa casa de poucos cômodos e o casal costuma ter relações sexuais e, muitas vezes, no mesmo cômodo onde está o filho, onde está a criança, e a criança acaba presenciando isso. Ou, às vezes, presencia até quando não bate na porta, entra no quarto e, de repente, vê lá o casal praticando relação sexual. Então, esses casos configuram crimes, então, as pessoas, os adultos, podem ser responsabilizados nessa situação se uma criança denuncia que presenciou os seus pais em atos sexuais, em relações sexuais. Então, muita gente não sabe disso, mas é necessário também ter essa compreensão e saber que isso também configura crime. O favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Nós vimos, então, o crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de adultos. Agora, nós temos aqui a previsão mais específica que trata dos vulneráveis, incluindo as crianças e adolescentes, mas incluindo também quem tem algum tipo de deficiência mental ou quem não consiga se autoproteger. Ou quem esteja numa situação, por exemplo, de alcoolismo, que não consiga se autoproteger ou mesmo de uso de drogas. Submeter, induzir ou atrair à prostituição outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a pessoa, então, abandone a prostituição ou a exploração sexual, também configura esse mesmo crime. E a prisão, a reclusão, vai de 4 a 10 anos. Também, então, responde com as mesmas penas, também pode receber as mesmas penas quem pratica conjunção carnal, relação sexual ou qualquer ato libidinoso com alguém menor de 18 anos de idade e maior de 14 anos na situação, então, já descrita aí nesse artigo 218. Então, o cliente da prostituição, o cliente da exploração sexual, ele também vai ser punido com base nessa previsão. Também responde o proprietário, o gerente, o responsável pelo local onde essas práticas ocorrem. Então, se alguém, o dono de um motel pode responder da mesma forma, se ocorrerem situações de exploração sexual dentro do estabelecimento dele, ou dono de uma pensão, ou qualquer local similar, que então eles também respondem da mesma forma pelo crime. Nós já tivemos algumas decisões judiciais bastante polêmicas com relação a essas questões dos crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Tivemos uma decisão, alguns anos atrás, de que o próprio Superior Tribunal de Justiça acabou definindo que não era crime pagar sexo com menores de idade. Então, nós tivemos, na época, um recurso da Procuradoria Geral de Justiça, lá do Mato Grosso do Sul, diante de uma decisão do STJ, que é um dos tribunais mais importantes do país, é a penúltima instância, a última instância é o STF, então o Superior Tribunal de Justiça negou, na época, ser crime pagar sexo com menores de idade que se prostituem. Então, na época, o ministro Arnaldo Neves Lima, que era o relator do caso, e os demais ministros da quinta turma do STJ, mantiveram uma decisão que já tinha sido tomada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que rejeitou a acusação de exploração sexual de menores contra dois réus, por entender que o cliente ou usuário do serviço oferecido por prostituta adolescente não se enquadrava no crime previsto no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse processo tratava de dois réus, que na época não tiveram os nomes revelados, que eles contrataram serviços de três garotas de programa que estavam num ponto de ônibus, com a promessa de pagamento de R$ 80,00 para duas adolescentes, que na época tinham 12 e 13 anos, e R$ 60,00 para uma mulher adulta. O programa foi realizado em um motel, em 2006. O Tribunal do Mato Grosso, então, absolveu os dois réus, por considerar que as adolescentes já eram prostitutas conhecidas naquela região. E ressaltou que a responsabilidade penal daqueles réus, ela seria grave caso fossem eles quem tivessem colocado elas na prostituição. Então, essa decisão gerou uma grande polêmica, porque gerava uma desproteção, uma espécie de licença para abusos e explorações sexuais, e posteriormente nós tivemos a revisão dessa própria decisão, nós tivemos novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça com relação a esse mesmo assunto. Então, aí nessa outra matéria, a anterior era do jornal O Globo, essa é do jornal O Estado de São Paulo, diz lá, tribunal revê decisão que inocentou o homem que teve relações sexuais com três garotas de 12 anos, porque jovens seriam já prostitutas. Então, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma decisão que relativizava aí essa presunção de estupro no caso de sexo com menores de 14 anos, que antes eles não consideravam como vulneráveis. Então, pela decisão anterior, praticar sexo com menores de 14 anos nem sempre seria crime. No caso específico que motivou a decisão, as três meninas já seriam prostitutas, inclusive colocaram lá na decisão. A prova trazida aos autos demonstra fartamente que as vítimas, na época dos fatos, lamentavelmente já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes, desinformadas a respeito do sexo, dizia então a sentença. Mas depois, então, nós tivemos a modificação desse entendimento e daí o tribunal passou a punir todos aqueles que praticassem sexo com menores de idade em situações de exploração sexual. Tivemos uma outra decisão polêmica aqui no estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo Há alguns anos atrás, um fazendeiro de uma cidade chamada Pindorama, ele foi inocentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele chegou a ser preso em flagrante, lá na cidade de Pindorama, por estuprar uma garota de 13 anos em 2011. Mas depois, os desembargadores do Tribunal de Justiça consideraram que a menina já era prostituta e aceitaram o argumento da defesa do fazendeiro que ele errou sobre a idade das garotas. Então, que ele acreditou que ela tinha pelo menos 18 anos de idade. Então, na prática, o tribunal considerou que o fazendeiro, na verdade, era vítima da garota que tinha 13 e que falou que tinha 18 anos de idade. Então, que ele tinha sido ludibriado por ela e por isso esse fazendeiro foi absolvido. E esse caso, ele continua impune. E ocorreram recursos para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília e, mesmo assim, esse fazendeiro jamais foi punido por esse crime que cometeu de exploração sexual. Temos a Lei 12.650 de 2012, que também trata de outras questões relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa lei, então, prevê que nos crimes contra a dignidade sexual, os crimes de abusos sexuais em que as vítimas sejam crianças e adolescentes, a data em que o prazo prescricional passa a contar, o prazo que o Estado pode processar os autores, os acusados dos crimes, começa a contar a partir de quando a vítima completa 18 anos de idade. Então, modificou o que ocorria anteriormente, que passava a contar a partir do momento do próprio crime. Então, se a vítima tinha lá 10 anos, iria contar a partir lá dos 10 anos. E, muitas vezes, a vítima fica com medo de denunciar ou, às vezes, o agressor pode ser alguém da própria família e a vítima é subordinada a esse agressor e ela acaba só denunciando depois que ela completa a maioridade. Essa foi a chamada lei Joana Maranhão, uma atleta que denunciou ter sido abusada por um dos seus treinadores e teve medo, então, de denunciar enquanto era ainda treinada por ele, enquanto era ainda criança e na sua adolescência. Ela veio a denunciar só anos depois, quando ela completou a maioridade, ela resolveu, então, denunciar aquela situação. Mas, quando ela denunciou, já estava prescrito, quer dizer, não poderia mais haver nenhuma investigação ou nenhuma responsabilização porque já tinha terminado o prazo da prescrição, então, que é o período que o Estado pode alcançar, pode investigar, pode processar alguém que cometeu um crime. Então, é por isso que ocorreu essa mudança na legislação penal brasileira, então, a prescrição passa a contar a partir de quando a vítima completa 18 anos de idade e não mais a partir do momento do crime e contando da idade que a vítima tinha no momento que ela foi alvo do crime. Então, é chamada a Lei Joana Maranhão, que houve, então, a partir dela, houve essa modificação no Código Penal Brasileiro. O artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o afastamento do agressor da moradia comum. Então, foi uma mudança baseada também na própria Lei Maria da Penha, que também prevê o afastamento do agressor da moradia comum e o Estatuto foi atualizado com relação a essa questão. Então, quando ocorre uma situação de maus tratos, de opressão, de abuso sexual, impostos pelos pais ou responsável, a autoridade, judiciário, juiz, poderá determinar como medida cautelar, uma medida, então, preventiva, o afastamento do agressor da moradia comum. Então, se uma criança está sendo vítima de um pai ou do padrasto, a partir do momento em que ocorre a denúncia, a partir do momento da investigação, do processo, esse agressor, esse acusado pode ser afastado do convívio com a criança, ele tem que sair da casa enquanto ele vai responder aquele processo para que a criança fique mais segura. Então, uma medida preventiva, uma medida para garantir a segurança da vítima. E, nesses casos, se prevê também a fixação dos alimentos. Então, esse acusado, ele vai pagar a pensão alimentícia, porque senão seria uma espécie de prêmio. Se ele já mantém a casa, se for um pai, o padrasto que já mantém a família, ele vai ser afastado e vai se desincumbir de pagar pensão alimentícia, como ocorria anteriormente essa lei. Essa lei, então, prevê que vai se fixar os alimentos que essa pessoa que foi afastada do lar vai continuar pagando aos seus filhos, aos seus dependentes, mesmo ele estando afastado da moradia enquanto ocorrem as investigações e o processo. Temos as tipificações e as formas de violações dos direitos de crianças e adolescentes e as políticas de garantias. Nós agora tratamos, então, trataremos da violência doméstica, da violência que ocorre nos próprios lares, nos ambientes familiares, que é o tipo de violência contra crianças e adolescentes mais comum no país. A violência doméstica ocorre de forma explícita ou de forma velada, não tão explícita, escondida, praticada dentro do âmbito familiar, o que pode aparecer de diversas formas. Negligência e abandono, a violência física, a violência psicológica ou verbal, a exploração do trabalho infantil doméstico ou mesmo a violência sexual, os abusos sexuais no próprio ambiente familiar. Dentro da violência doméstica, nós temos a negligência e o abandono, a omissão com relação aos cuidados básicos necessários às crianças e adolescentes, podendo, então, gerar, podendo apresentar a criança, no caso, desnutrição pela falta de alimentação adequada oferecida pelos seus pais ou responsáveis, falta de higiene corporal, frequência irregular na escola, ausência até da própria escola, falta de vacinação, não cumprimento do calendário de vacinação obrigatório voltado às crianças e adolescentes, falta de afeto, falta de atenção, falta de assistência de saúde, omissão de socorro, então, são as mais, algumas das formas de negligência e de abandono verificadas em situações que também envolvem a própria violência doméstica, podem gerar, inclusive, a responsabilização pelos crimes de omissão de socorro, pelos crimes de maus tratos ou de abandono intelectual. Tortura, submeter crianças e adolescentes a intensos sofrimentos físicos ou psicológicos, então, pode configurar a tortura, que é considerada, inclusive, crime hediondo. A violência física, bater ou provocar lesões corporais, tais como hematomas, queimaduras, feridas, fraturas, escolhações ou consequências ainda mais graves que podem gerar até a morte. A violência psicológica ou verbal consiste em promover atitudes, palavras e ações para envergonhar, para censurar, para pressionar, para oprimir, para constranger a criança de forma permanente, tais como ameaças, humilhações, gritos, rejeição, isolamento, entre outras situações. Exploração do trabalho infantil, expor crianças e adolescentes de menos de 16 anos ao trabalho ou adolescentes ao trabalho insalubre, noturno, sem condições dignas, sem respeito ao desenvolvimento psicossocial e educacional da criança e do adolescente, sem a garantia dos seus mínimos direitos, mais no caso dos adolescentes, que a partir dos 16 anos é permitido, então, o trabalho dos adolescentes, desde que não seja também em ambiente insalubre, não seja um trabalho noturno, então, não seja um trabalho que gere situações graves para o seu desenvolvimento. Os maus tratos, então, maus tratos é um crime previsto no Código Penal brasileiro, que se aplica geralmente em casos de violência doméstica. O artigo 136 do Código Penal prevê lá expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, pode ser, então, um filho ou alguém que você esteja sendo responsável, pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, também cabe para professores, cabe para dirigentes escolares, para pessoas que trabalham em creches, pessoas que trabalham em abrigos, em serviços de acolhimento, em clubes de futebol, em escolinhas de futebol, outras modalidades esportivas. Então, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a criança a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando dos meios de correção ou disciplina, então, cometendo atos de violência. Então, a pena, nesses casos, é de detenção de dois meses a um ano ou, inclusive, aplicação de multa. Se resultar em lesão corporal, que é apurada por exame de corpo delito, ou se resultar em morte, a pena pode ser de 4 a 12 anos de prisão. Quando a vítima tem menos de 14 anos, existe a previsão de agravamento das penas nos casos de maus tratos. Lesão corporal, ofender a integridade corporal, física ou a saúde de outra pessoa. Detenção de três meses a um ano. Dependendo da gravidade, as penas podem ser de 5 anos, 8 anos ou até 12 anos, no caso de ocorrer a morte decorrente da lesão corporal. Abandono de incapaz. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, a sua guarda, a sua vigilância, a sua autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. A pena de detenção de seis meses a três anos. Então, o abandono, inclusive, na própria casa da pessoa, de uma criança de um, de dois, de três anos e essa criança não tem condições de se alimentar, ela não tem condições de se proteger, ela pode, inclusive, sofrer um acidente doméstico. Então, são situações chamadas de abandono de incapaz. Abandonar também alguém que tem um distúrbio psiquiátrico, alguém que tenha um retardamento também são situações, ou pessoa que tenha deficiência física, pessoa que tenha deficiência física ou mental também são situações de abandono de incapaz. ou mesmo uma pessoa idosa, uma pessoa muito adoentada, também configuram situações de abandono de incapaz. Alguém que é incapaz de se autoproteger, alguém que é incapaz de cuidar da sua própria higiene, da sua própria alimentação. Então, um dos casos que ocorrem abandonos por quem tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser responsável legal, pode ser avô, avó, tio, tia, que esteja com essa incumbência e responsabilidade, pode responder por esse crime de abandono de incapaz. Gerando lesão ou morte, as penas chegam aí de 5 até 12 anos. Abandono intelectual é deixar sem um motivo, sem uma justa causa, por exemplo, uma justa causa seria se a escola nega a vaga de promover a instrução primária do filho em idade escolar. Então, os pais que não vão atrás de vagas para os seus filhos, de matricular seus filhos na escola, que deixam, então, seus filhos em casa sem que eles estudem, principalmente a partir das idades em que existe a obrigação de frequência escolar. Nesses casos, existe a responsabilização dos pais ou dos responsáveis legais, com detenção de 15 dias a um mês, no caso, então, do abandono intelectual. Temos outras aí previsões dentro das violações, dentro dos crimes e das infrações praticadas contra direitos de crianças e adolescentes. E que nós, então, trataremos aí nas próximas aulas. Até lá!